A história de um pai que espancou o filho, levando o pequeno até a morte no interior de Minas, acendeu um alerta. Em todo o estado, foram mais de 6 mil denúncias deste tipo no primeiro semestre de 2021. E a situação da pandemia pode ter agravado ainda mais a vulnerabilidade das crianças. O caso do menino Elias Manuel, de 6 anos, é mais uma história de violência que jamais deveria acontecer, mas que tem crescido em Minas Gerais. Só em 2021, houve aumento de 11% nas agressões a crianças e adolescentes. De acordo com a Subsecretaria Estadual de Direitos Humanos, foram mais de 6 mil denúncias, metade delas cometidas pelos pais. No começo da semana, o pai de Elias espancou o garoto por causa de um erro no dever de casa. O menino foi atendido na UPA, da cidade de Caratinga, e logo depois, transferido para o Hospital João XXIII, na capital. Na última segunda-feira, foi confirmada a morte encefálica. O que ele fez não é coisa de um pai fazer, não. Espancar o menino do jeito que ele espancou, e detonou o rosto do menino todo, de tanto murro que ele deu na cara do menino, e falar que o menino caiu, isso é um absurdo. Entendês? Para mim, isso não é pai, não. Isso é um monstro. Para mim, como se diz, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque a vontade é de fazer. Mas, como se diz, Deus cobra, vai cobrar Deus o que fez. Outros casos de repercussão nacional também chamam a atenção. O menino Bernardo Boldrini foi morto em 2011, e sofria tratamentos cruéis por parte do pai e da madrasta. O caso inspirou a criação da Lei 13.010, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, proibindo a educação por meio de agressões, mesmo que sejam leves palmadas ou beliscões. Mais recentemente, Henri Borel não resistiu aos ferimentos causados por fortes golpes pelo corpo. O padrasto é acusado pelo crime. Os registros de ocorrência mostram que, em todo ano passado, foram 12.440 casos de agressão e lesão corporal a crianças e adolescentes com até 17 anos. Em média, são 30 vítimas por dia. Para que casos como os de Bernardo, Henri e Elias não aconteçam mais, é preciso ficar atento a qualquer indicativo de risco para a criança. E isso é responsabilidade de todo mundo. O juiz da Vara da Infância e da Juventude lembra que a Constituição é clara com relação ao cuidado de crianças e jovens. Estabelece-se uma responsabilidade solidária, não só a toda a sociedade, mas também como as instituições, ao poder público e à família. A ideia é universalizar essa responsabilidade, a fim de proporcionar uma condição de desenvolvimento em todos os sentidos a quem está em uma situação especial na vida ainda de formação e de crescimento. Casos de maus tratos e violência devem ser denunciados diretamente ao Conselho Tutelar, órgão mantido pelas prefeituras e que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Edna é conselheira há mais de 20 anos em Belo Horizonte. Mesmo toda a experiência não diminui o choque diário. Hoje o que está chegando muito para a gente é o abuso sexual, o espancamento em alta escala, o uso de droga abusivo, mas em grande escala mesmo. Então, o que está chegando para a gente está muito pesado. Muito pesado. E isso porque ainda está em pandemia. A gente está atendendo dentro de uma certa restrição que é necessária. Agora, quando o Conselho abrir realmente de fato e as escolas estiverem funcionando, olha, eu não sei mensurar para você o tamanho da gravidade. O Conselho Tutelar é quem está próximo às famílias. É ele que vai receber as primeiras informações e agir. E aí o Conselho tem alguns caminhos. Ele faz uma intervenção imediata para cessar aquele estado de perigo ou, a depender do contexto desse perigo, ele aciona o Ministério Público ou aciona o Poder Judiciário. A capital possui 45 conselheiros tutelares para uma população de 2,5 milhões de habitantes. O subsecretário de Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte diz que a ampliação é possível. Para que se haja uma expansão no número de conselhos do município, se é que ela é necessária, é prefiro que a gente entenda o perfil sociodemográfico do nosso município e, principalmente, das violações dos atendimentos que acontecem. Então, é muito importante que haja responsabilidade nessa identificação e nessa notificação, mas que haja também a percepção de que, assim que percebida alguma situação necessária à proteção da criança, essa notificação tem que ser feita de maneira imediata a forma da gente proteger as nossas crianças. Se a gente quiser ter uma sociedade melhor, se a gente quiser algo de melhor para o futuro, a gente tem que fazer uma construção aqui, agora, no presente. Então, educar, orientar, proteger, encaminhar a criança, dar muito amor, dar muito carinho, isso não custa nada, isso não custa dinheiro.